Tem remédio que cura o corpo e tem arte que cura a alma. Unindo os dois, o ser humano adquire a plenitude na saúde. E foi pensando assim que o projeto Além do Leito foi criado. É um projeto que ao mesmo tempo ele é recreativo e também terapêutico. Então a gente achou esse nome importante porque é a visão de a gente estar tirando um pouco esse paciente da rotina terapêutica dele do dia a dia e fazer atividades extra que possam facilitar a recuperação dele. O atendimento não pode ser desligado das necessidades humanas. E tratar com acolhimento, dando segurança ao paciente, dando identidade ao paciente, trazendo formas de minimizar o impacto que as patologias trazem no psicológico das pessoas, é dever de ofício. O hospital é bonito, mas nada supera a beleza da natureza. O projeto Além do Leito usa um cenário assim, belo, para unir tratamento convencional à arte. Tem música. Tem poema. Não permita que Deus eu morra sem que eu volte para lá. E tem o colorido da pintura. Mas também tem fisioterapia, fonoaudiologia e assistência psicológica. Na varanda do hospital, o paciente vai encontrando a cura com vista para dias melhores. A gente tem um resultado muito positivo na reabilitação e a gente vai devolver esses pacientes para a sociedade, para as suas casas, que é o objetivo de forma muito mais rápida. Energia para os exercícios e para os recomeços. A gente consegue dar qualidade de vida e diminuir o tempo de internação, trabalhando de forma mais ativa com os pacientes e dando essa qualidade de vida com uma vista dessa. Pacientes que agradecem pela oportunidade de saírem dos leitos para algum momento diferente. Gostei muito, Gabi. Foi muito bacana para a gente que está doente nesse hospital, a gente se recuperando. Em nome de Jesus, eu peço muita saúde. Emoção e alegria. Tem até sugestão de mais atividades. O filho único, tenho minha casa para olhar. Vou botar para dançar. Porque esses pessoal aí estão muito mole. A senhora é animada, né? Ah, muito. A gente só tem uma vida e tem que aproveitar enquanto está vivo. Depois dessa injeção de arte, todo mundo volta para os quartos com mais certeza da beleza da vida.